Matozinhos já comemora o carnaval. Por todo o concelho há bailes e desfiles. No dia 9 de fevereiro de manhã em Matozinhos milhares de crianças participaram no desfile de carnaval escolar organizado pela junta de freguesia de Matozinhos Lança da Palmeira. E na tarde deste dia em Guifões outros milhares participaram num desfile organizado pelas escolas e associações de Guifões com apoio da União de Freguesias de Gostóias, Lança de Balia e Guifões.